Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida Justifica tanto, é, sem É a realidade que eu não posso me afastar Tua presença me encoraja e me reanima todo dia Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria Diga pra ele, sem poder me levantar Cante! Tem alguém dependente dele aqui nesta manhã Tem alguém que necessita da graça Tem alguém que necessita da presença, então vai adorando Porque ele está na casa, ele está no recinto Ele te visita nesta manhã Recebe, recebe, recebe a graça que está descendo neste ambiente A minha alma chora, ela grita, ela implora Vem o Espírito, vem o Pneuma, vem o Ruash E toma este ambiente com a tua presença Vai adorando, porque ele está dizendo Tu és que eu estou conosco Aleluia! Esta manhã eu quero cumprimentar a todos A todas as congressistas Com a paz do Senhor Jesus Louvar a Deus pela oportunidade Honrosa de poder estar mais uma vez Neste ambiente Tão salutar Onde a presença do Senhor é real Em nosso meio Louvar a Deus mais uma vez Pela vida do pastor Roberto José Da nossa coordenadora irmã Iracy Aqui muito bem representada Pela nossa irmã Roberta Muito obrigado A todas as irmãs que aqui estão Mulheres guerreiras A estas mulheres Esse exército de mulheres fortes Que Deus abençoe Mandar a paz do Senhor pro meu estado lá Eu sou baiana Mas me tornei segipana Então eu mando pra Bahia A paz do Senhor As irmãs que estão lá na Bahia A minha família que está em oração Intercedendo a minha mãe Edinalvo Meu pai As minhas cunhadas Que Deus abençoe A igreja em Feira de Santana Que está lá na intercessão Deus abençoe Ao meu estado de Sergipe A todo o Afiadesi Aquele exército de guerreiras Na pessoa da nossa irmã Paula E a todo o Afiadejaf Na pessoa da nossa irmã Joelita Eu trago a paz do Senhor Do pastor Eleonaldo Nosso presidente da convenção O pastor Lourival O pastor ali do nosso campo No João Alves Que Deus continue abençoando Grandemente Louvar a Deus pela vida do meu esposo A nossa luta é grande A correria extensa Mas o Senhor é bom Peço a esta igreja Que oreis pela nossa casa A Ana Sofia e o Alefe Emanuel Não dormiram essa noite Uma opressão maligna Sobre um ambiente E o Alefe dizia Que tinha alguém Que estava Agredindo ele E ele não conseguia dormir E ele dormiu a noite A hora que cochilava Ele tinha pesadelos Mas eu tenho certeza Irmãos Que aquele que se levantou Ele se levanta Para ser destronado Na autoridade Do nome de Jesus É um prazer rever A cantora Débora Nos encontramos Em São Luís do Quintu De Alagoas Deus abençoe Sem mais delongas Abra sua Bíblia No livro do início Bereshit Livro do Gênesis Capítulo de número 2 Mas antes Eu gostaria de agradecer A todas as irmãs A estas mulheres calorosas A esse estado Maravilhoso Que nos recebeu As irmãs que Nos seguiram lá No Instagram E sempre mandando Uma mensagem De apoio Que Deus abençoe Muito obrigado Foram muitas mensagens Eu não tive como Responder a todas Mas o Senhor abençoe E aquelas que desejarem Estar conosco Nas nossas redes sociais No Instagram No nosso canal No Youtube também Sejam muito bem-vindas Em nome de Jesus Lembrando Que nós ainda temos aqui O nosso livro Tamar A princesa Que o palácio Não protegeu Muitas irmãs Desejaram Continua lá na livraria Após nós temos mais aqui No congresso Na semana passada Nós falamos um pouco Sobre Tamar Será que a história De Tamar Continuou Terminou Melhor dizendo Num quarto sombrio Solitário Aqui retrata Sobre a filha de Davi Que foi violada Pelo seu irmão Dentro do palácio Eu tenho Junto com você A responsabilidade De trazer a conscientização O esclarecimento E dar voz Às Tamares Então Você que deseja Abençoar o nosso ministério E poder cooperar Com vidas E observar A história de Tamar De um ângulo De uma perspectiva Diferenciada Você tem um privilégio Que o Estado de Segipto Ainda não teve Porque nós vamos lançar Dia 20 Lá no Estado de Segipto Então o pessoal lá Está ansioso Pelo livro Mas eu não pude Passar pra ninguém Ali Então você Vocês aqui São privilegiadas Amém? Gênesis 2,15 E depois O 2,18 O Senhor Deus Tomou o homem E o pôs No jardim Do Éden Para lavrar E guardar Versículo 18 E disse Deus Não é bom Que o homem Esteja só Farliei Uma Auxiliadora Ou tem Ou tem outras traduções Que diz Uma adjuntora Que lhe Corresponda 20 Vamos ler o 20 O homem chamou A sua mulher Eva Porque era a mãe Porque era a mãe Do capítulo 1 Do capítulo 1 ao 3 Claro como um texto Muito profundo Porque Deus Criou todas as coisas E o texto diz E viu Deus Que era Bom Quando chega no momento Ali No sétimo Momento Deus diz Não é Não é bom Que o homem Esteja Só Mas o que chama Minha atenção É porque Deus Ele plantou Um jardim No Éden O jardim Não é jardim Do Éden O jardim É um jardim No Éden Éden É a região Deus escolhe Uma região Que posteriormente Após o dilúvio Nós temos Algumas diretrizes Que tenha ficado Ali próximo Entre a Mesopotâmia Entre o Rio Tigre E o Eufrates Mas o que chama Minha atenção É que Deus Planta um jardim Na região do Éden E aí nós conhecemos Esse jardim Por nome Grande Éden Que significa Porta Do céu Quando nós Pegamos a origem Do nome Da palavra Jardim Em hebraico A mesma origem É para cerca Lugar Protegido Lugar Guardado É por isso Que o pregador Em Eclesiastes Ele diz Porque tu és O meu jardim Fechado Cercado Guardado Protegido Selado Mananciais De águas E aí nós entendemos Que Deus Ele primeiro Criou o habitarte Do homem Para depois Criar o homem Deus não quebra As etapas Ele é um Deus Organizado Ele primeiro Cria a terra E na terra O habitarte Do homem Ele vai escolher Um lugar Específico E ele dá O nome De Éden E aquele Aquele jardim Vai se chamar Jardim No Éden E ali significa Portal Lugar de acesso Porta do céu Lugar onde Deus desce Lugar onde Deus se manifesta Apesar de ser Um lugar Geográfico E ser terra Ali é um ambiente Sobrenatural Ali Deus se revela De forma poderosa A Bíblia diz Que Deus desce Para conversar Com o homem Na variação do dia Quando o sol Está indo embora Deus desce Para conversar Com Adão e Eva Olha que coisa Extraordinária Adão e Eva São os únicos Seres humanos Que contemplaram Uma glória De Deus Em corpo Terreno Na terra Isso ninguém Viveu Nós temos Muita história A história De Elias De Enoque Foram transladados Já estão com o corpo Glorioso E glorificado Todavia Na terra Ninguém Viu a Deus Como Adão E Eva Viram Aí a Bíblia diz Que Deus olha E diz assim Não é bom Que o homem Esteja só Falei Uma Adjuntora Eu vou fazer A mulher O interessante É porque Quando você lê O texto A Bíblia diz Que Deus Formou o homem Do pó Da terra Mas Deus Não formou a mulher A Bíblia diz Que Deus Criou Deus cria A mulher E todos nós Sabemos que Deus Vai tirar ali Da costela De Adão O que nós Chamamos Do transplante Primeiro transplante De célula tronco Deus vai tirar O código genético E vai dizer assim Eu vou fazer Da mesma espécie Todavia Diferente Com um propósito Diferente Olha que coisa tremenda Aí ele diz assim E esta vai ser Diferente mesmo Porque quando ele usa O termo Auxiliador Aqui no hebraico A Bíblia No antigo testamento Essa palavra Aparece 21 vezes Duas vezes A conotação Dada a mulher 16 vezes É o Aclarando o caráter De Deus E apenas 3 vezes Se retratando O auxílio militar Em guerra Há algo muito tremendo Aqui Quando ele disse Que ela seria Auxiliadora A palavra em hebraico Que aparece aqui É Eze Força superior Força que resgata Irmã Sara Você está dizendo Que a mulher é superior O homem Se Paulo vai dizer Que primeiro nasceu O varão Queridos Entendam uma coisa Que nesta manhã A mulher não foi criada Com uma força superior Para competir O propósito Da criação da mulher É ser aquela Que vai auxiliar O homem A cumprir A missão Que a ele foi dada Não é sobre competir É sobre executar O projeto Que Deus Estabelece Deus está dizendo Eu te dei uma força Extraordinária Extraordinária Eu te dei capacidade De auxílio Eu te dou capacidade De levantar Quem está caído Eu te dou capacidade De suportar As missões Mais adversas Mas irmão Sara Eu estou cansada Eu estou cansada De ser forte Eu estou cansada De lutar Mas o Senhor Está dizendo A força que emana De você Não vem de você Mesmo A força que emana De você Ela desce De lá 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 Recebe nesta manhã Sabe por que Eva Porque você Não pode parar Agora Oh Eva Você não pode Retroceder Agora Há uma geração Que depende de você De pé Para sobreviver Há uma geração Que depende de você Acreditando Para crer Tem alguém Que se espelha Na tua oração Tem alguém Que se espelha Na teu caráter Então nesta manhã Tira forças Da fraqueza E começa A se levantar Começa Reagir Eze Eze Tá vindo o auxílio De Deus Aqui nesta manhã Recebe Recebe Ele toma você Pela mão Nesta manhã E te levanta Seja revestida De graça Tu és aquela Que levanta Entenda Entenda Uma coisa Nesta manhã Se você parar A tua casa Para Ele é Mancho Rabai Mas eu não quero mais Se você parar Os teus filhos param Nesta manhã O Senhor está dizendo Só tá de pé Porque você ainda Está de pé Ainda não desceu A sepultura Por causa Das tuas orações Já era pra ter morrido Há muito tempo A cova já foi aberta Há muito tempo Mas o Senhor Está dizendo Eu sou O teu auxílio Levanta 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 Ergue nesta manhã Quem está caindo Será que você pode Dar a mão a esta companheira E diz pra ela Levanta Reaxe Levanta Reaxe Levanta E reaxe Levanta E toma atitude Eva Levanta E reaxe Eu estou sentindo Ele na casa Tem muita Eva Que está dizendo Não aguento mais Eu desisto Eu entrego os pontos Esta manhã O Senhor está te dizendo Eu te criei Foi do osso É de osso Recebe nesta manhã Não vai A depressão Não vai te parar A síndrome do pânico Não vai te parar Você não vai entregar o cargo Você não vai desistir agora Você não vai parar agora Porque tu és essa É esforça Geradora 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 Ficou Sabe por que a serpente Foi até Eva? Porque começou a perceber Algumas coisinhas E sabe por que Que a serpente Foi até Eva E não a Adão? Porque a mulher Ela é muito dada Você sabia que a mulher Fala 31 mil Palavras por dia? Olha pra tudo Mendo assim Eu acho Você fala muito? É só pra quebrar o gelo Que o que vem aí Agora é mais forte ainda Vai me perdoando O homem Eu acho que o meu marido Se encaixa nele Porque também tem Homem tagarela Que só a graça De Jesus E homem tagarela Meu irmão É terrível É pior que mulher Mas o meu marido Acho que encaixa Até um pouco menos Os homens falam 13 mil palavras por dia Eu acho que o meu Fala menos Ele disse que fala menos Vou começar a contar A mulher é dada A fala Ela é dada Ao diálogo A mulher Ela é emoção A mulher gosta De compartilhar Tem uma professora minha De psicologia No Ibade Lá em Pina Monhangaba Quando eu estudava Ela disse que a mulher Gosta de competir Desgraça Arrepreendido Ela dizia assim Você já encontrou Aquela mulher assim Rapaz Eu fui dormir Três da manhã Aí a outra diz Menina Você ainda dormiu Eu fui dormir Foi cinco Aí a outra chega E diz assim Mulher Deixa de história Eu não dormi Foi nada Essa noite Mulher gosta De compartilhar Mulher gosta De conversar Aí tem umas que gostam De um cafezinho preto Hein Sergipanas Pernambucanas No café Meu irmão É uma tagarela Aí o diabo diz Eu já sei Eu vou pregar a mulher Na oratória Ela gosta muito de falar E eu vou começar A conversar com ela Cuidado com o que você Tá conversando A conversa boa É gostosa É maravilhosa É importante Mas as mais conversações Corrompem os bons costumes Ai Vai começar a doer Vai doendo aqui em mim primeiro Aí a Bíblia diz Que a mulher Tá lá tagarelando Aí a serpente diz Ô mulher O que foi que Deus Disse mesmo O que foi que Deus Disse mesmo Aí a Eva diz Ó Deus disse Que a gente pode comer De toda a árvore Que tem no jardim Porém Versículo 3 Do capítulo 3 Disse Deus Não comerás Dele Do fruto Do conhecimento Do bem e do mal Da árvore Que tá no meio Do jardim Nem nele Toca Reis Para que não morra Se você fizer Uma hermenêutica Coerente aqui Em nenhum momento Deus disse Que não poderia Tocar no fruto Deus disse pra ela Não comer Cuidado com o que você Tá acrescentando O problema de Eva É por isso que Martinho Lutero Disse Sola fide Samente pela fé Sola gratia Samente pela graça Sola Deus glória Samente a Deus glória Sola Jesus Cristo Samente a Jesus Cristo Sola escritura Samente 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 Pela palavra É a palavra É a palavra Volta pra agabíblia Para de tanto jargão Para de tanto trocadilho A geração de hoje Precisa Conhecer As escrituras E o meu povo Perece Perece por quê? Por falta de Ainda bem que vocês São bem alimentadas E conhecem bíblia Hoje tá uma mistura De psicologia Com bíblia Amo psicologia Mas cada coisa Na sua coisa Nós estamos vivendo Uma geração De muita historinha Nós precisamos Conhecer a escritura O Brasil sofre Você sabia que Pela pesquisa americana É comprovado Que mais de 60% Dos pastores brasileiros Nunca leram A bíblia toda Eu não vou perguntar Isso aqui hoje Mas eu quero que você Entenda uma coisa Nesta manhã Se nós não conhecermos A escritura Nós seremos engoldados Por qualquer vento De doutrina Eva vai começar A ser lubridiada Porque ela vai começar A trazer a própria Interpretação dela A bíblia não é Não é exegese Com x É exegese Com y A bíblia não se enquadra A mim Sou eu quem Enquadro as escrituras Eu preciso olhar Para o texto Eu preciso crer No que nele está escrito Eva diz Olha tá escrito Que a gente não pode Nem tocar O diabo disse É isso que eu queria Eu só queria Gerar dúvida em você Quando eu gero dúvida Eu começo a gerar Incredulidade E quando eu gero Incredulidade Eu ingero Dureza de coração O que nós estamos falando O que emana Da nossa boca O Senhor está falando Com você Nesta manhã As tuas palavras Elas tem poder De dar vida E de tirar Ela tem poder De abençoar E de amaldiçoar Quais são as palavras Que você verbaliza Na tua casa O Senhor está dizendo Na tua boca Precisa emanar vida Tem muita gente Que tem até conhecimento Que fala muito bem Mas no dia a dia dele O que emana dele Não é isso Aqui em cima É muito maravilhoso É muito bom Prega muito Canta muito Mas dali pra fora O linguajar é chulo O linguajar é baixo É arrogante É prepotente Mas o meu Deus Está dizendo Nesta manhã É preciso pregarmos O que vivemos E vivermos O que pregamos Seja alimentado Pela palavra É genuína É genuína Da praia Da baia Caia Da era Bácia Que sai Da boca De Deus Eva vai ser enganada Pela serpente E Eva cai Deixa eu correr E quando Eva cai Ela vai enganar O seu Lubridir O seu marido E quando ela Lubridir O seu marido Vem as sentenças Aí nós conhecemos Não vou me ater a isso Esse não é o meu foco Aí a Bíblia diz Que a maldição Vem sobre a terra Pelo pecado De Adão E pelo pecado De Eva Essa mulher Que outrora Foi levantada Pra ser Barroloarte Pra ser uma Força provedora Ela agora é sinônimo Da queda Ela agora é sinônimo De fracasso Aí a Bíblia diz Que Adão É questionado Por que tu viste Que estafas nu? Porque a mulher Que tu Me deste Me fez Cair Imagine a cabeça De Eva agora Viver num cenário De culpa Viver num cenário Caótico Um casamento De acusações A culpa É sua Foi você Foi você Que fez A culpa É sua Imagine a opressão Espiritual Vivida na mente De Eva O Senhor Tem que tirá-los Do jardim Porque se eles Continuassem ali Eles comeriam Da árvore Da vida E viveriam Mortos Eternamente Porque estariam Mortos em pecado Deus tira o homem Do Éden E coloca fora E eles estão Fora do Éden Agora E eles estão Vivendo a maldição Da queda E esta mulher Agora está Vivendo O seu conflito Mas aí o Senhor Diz Ô mulher Condores gerarás Mas deixa eu te dizer Ah do mesmo ventre Essa mesma mulher Que caiu É da semente Dela Que vai nascer O descendente Que vai emagar A cabeça Da serpente A recomeço Para tua história Eva O Senhor Diz Eu porém Inimizade Entre a semente Da mulher E a semente Da serpente Aqui começa Uma grande guerra Aqui começa Um grande conflito Esta mulher Ela está vivendo Um momento De dor e tortura Mas ela tem Uma palavra profética Ela tem uma palavra De salvação O próprio Deus Diz Você mulher Vai ser no ventre Da mulher Que vai nascer O Ramashia O escolhido Bendito Das nações Unigênito Do pai Vai gerar Vai nascer Eva se apega A promessa E quando Eva Se apega A promessa Ela crê Que vai nascer Alguém Vai nascer Do seu ventre Aquele que vai Restaurar Sabe o que me chama A atenção queridos É que a Bíblia não diz Que isso aí é da semente Do homem Não é da semente Do homem com a mulher É só unicamente Da semente Da mulher Sabe o que é mais Extraordinário Eu não conheço Nada de biologia Mas nós sabemos Que as mulheres Têm cromossomos XX E o homem É cromossomo XY É o homem Quem define A sexualidade Masculina Ah Mas sabe o que é interessante É porque um grande Milagre acontece Quando uma chia Nasce Ah Se fosse só A semente Da mulher A mulher Geraria Uma menina E não um menino Mas Deus está dizendo Eu sou aquele Que faço A virgem Gerar E sou aquele Que ainda Realiza o milagre Vai ser menino Vai gerar menino Ai, 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 ai O meu Deus está dizendo Tem recomeço Para a tua história Nesta manhã Eva Eu não sei Onde você cair Eu não sei Onde você Acalava E prostou-se Mas nesta manhã Tem recomeço Mas ainda assim Recebendo a promessa Eva vive um conflito Quantas aqui receberam Tantas promessas De Deus Mas vive o conflito A espera Pela profecia Se cumprir Quando nasceu Caim Ela diz Eu encontrei Eu achei Do Senhor Um varão Ela diz É esse É esse que vai Redimir a minha honra É esse que vai Recuperar a minha identidade É esse que vai Me restaurar Da queda do Éden Mas a Bíblia diz Que também nasce Abel E aí vocês conhecem A história Caim mata Abel Aí ela diz Não tem como Aquele que vem Me redimir é santo Aquele que vem Me redimir é puro Este é um assassino E como se não bastasse Eu ainda perco O pastor de ovelhas Nós conhecemos bem O caráter de Caim A Bíblia o chama De filho de Belial De filho da maldição Ali está a semente Da serpente A personificada A geração de Caim É perversa Ele vai para a terra De Nod Que significa A terra dos errantes Ele anda sem rumo Ele anda sem interesse Há Bíblias antigas Que chamam Caim De vagabundo Aquele que não tem rumo Aquele que não tem parada Aquele que não respeita Autoridade Aquele que não respeita Território Ah Eva talvez Recebeu notícias Que ele gerou Uma geração Chamada Enoch E ele coloca O nome da cidade Que ele constrói O nome do seu filho Guarda aí Não é o Enoch Filho de Sete Aí a Bíblia diz Que da sua geração Nasce Tubal Caim Jabal Caim E Jubal A geração Dos que descobrem Cobre e ferro Ei É metalúrgico Os caras é poderoso Ei É empresário Tem dinheiro Os caras é famoso É os homens Que moram em tenda São agropecuaristas São homens poderosos Na terra Tubal Caim É aquele que fabrica Instrumentos musicais Quem é que não gosta De música Quem é que não gosta De alegria Mas tem uma coisa A geração É geração cruel A geração É geração maligna Nasce um Lamef E o Lamef É tão pior Quanto Caim Ele mata a pessoa Só por posarem No pé em dedo O pé dele Aí a Bíblia diz Que aquela geração É a geração maligna Eu tento imaginar A cabeça de Eva O que foi que eu gerei O Senhor me disse Que me daria bênçãos Eu não gerei Assassins O que foi que eu gerei Olha pra minha história Já não basta a dor Que eu tenho que levar E Adão me acusando Dias e dias A minha própria consciência Me auto acusando Eu tenho que olhar Pra história de Caim E ver a sua geração perdida Mas a Bíblia diz Que nasce sete Aí ela diz O Senhor lembrou-se de mim E me deu um substituto A linhagem de Abel Esse é diferente Mãe sabe quando o filho É diferente Esse é diferente Esse é especial Aí ela diz Ali vai começar uma mudança Na minha história Mas ainda passa-se Duzentos e trinta e cinco anos Quem ama a cronologia bíblica Estuda um pouquinho Duzentos e trinta e cinco anos Quem nasce Enos O que é que ele significa? Frágil Debilitado Carente Necessitado Tá dando pra você entender Dependente Sabe o que é que Deus A Bíblia diz Que quando Enos Nasce Duzentos e trinta e cinco anos De silêncio É quebrado Porque começou A invocar O nome Do Senhor Eu tenho uma palavra De Deus Pra tua história Nesta manhã O silêncio Tá sendo quebrado Aqui O silêncio Está sendo quebrado Nesta manhã A Bíblia diz Que começaram A invocar Levantou-se Um sacerdote Cheio Cheio De autoridade Levantou-se Um sacerdote Cheio De poder O culto Voltou Volteiro Voltou Até altar Voltou Até adoração Esta manhã O Senhor Está dizendo Volta Volta A invocar O meu nome Na tua casa Volta A invocar O meu nome Na tua empresa Volta O culto Doméstico Volta Ao santuário De adoração O silêncio Está sendo quebrado Eva Esta manhã Tem resposta De Deus Para tua história Nesta manhã Tem resposta De Deus Para tua casa Deus está dizendo Eu gerei do teu Ventre sacerdote Eu gerei do teu Ventre profeta Vai voltar A pregar Vai voltar A cantar Vai voltar Até culto Vai voltar Até língua estranha Vai voltar Até revelação Deus está visitando Casas Aqui nesta manhã Deus está Quebrando silêncios Araba 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 Onde está A geração De anos Aqui Onde está A geração Que depende Dele Onde está A geração Que necessita Dele Onde está A geração Que anseia Por ele Onde está A geração Do culto Pentecostal Onde está Onde está Onde está Levanta a mão Levanta a mão De enos Cheios 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 Recebe poder Recebe autoridade Agora Todo veneno Da serpente Está caindo Por terra Todo veneno Da serpente Está caindo Por terra Agora 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 Toda ameaça Do inferno Não vai prevalecer Sobre a tua família Eu estou sentindo Deus na casa O comandar Eleva Caramancho Dá teu partido Para o fim De requeima Mofura Basti Eleva Parachuribico Da rainha Darcia Deus está levantando Uma geração O propósito De se manter Santo Enquanto a geração De Caim É a semente Do pecado Deus está levantando Uma geração Que vai andar Com ele A Bíblia diz Que da geração De Enos Vem o Enoque E o texto diz E Enoque Andou Com Deus Capítulo 5 Versículo 22 Capítulo Nós encontramos Ou melhor Capítulo 4 Versículo 18 Em diante Nós vamos vendo A geração De Caim Mas a Bíblia diz Que está se levantando Uma geração Cheia O versículo 22 Do capítulo 5 E Enoque Andou Com Deus Porquanto Deus Para si o tomou Deus está dizendo Ainda que achem Que tudo está perdido Ainda que pareça Que a semente Da serpente Prevalece Ainda tem uma geração Que honra a Deus Na terra Ainda tem uma geração Que está disposta A andar com Deus Na terra E Enoque Andou com Deus E quem anda com Deus Fala a verdade Não anda com algo Que não seja verdadeiro Ainda tem uma geração Que vai continuar Pregando a verdade Falando a verdade E quem é a verdade? Ambrose Um dos papias Um dos pais da igreja Pregando para Santo Agostinho De Ipona Agostinho era um grande Filósofo Orador E ele questiona O que é a verdade? O que é a verdade? Aí Ambrose Olha para ele E diz Agostinho A verdade não é uma ideologia A verdade não é um conceito A verdade não é um pensamento A verdade é uma pessoa Jesus Cristo é a verdade E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Se pois o Filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres 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 Quem está na verdade é livre Quem está na verdade Os grilões já foram quebrados Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus Ah que não anda segundo o conselho dos ímpios Como dizem Salmos 1 Mas que adora Que honra o Deus dos céus Enoque andou com Deus de uma forma tão peculiar Que Deus diz Enoque não dá mais para você ficar na terra Vem Sobe Vem para casa Enoque Vem para casa Enoque Enoque simboliza o arrebatamento da igreja O corpo será transformado Ao adentrar nas dimensões espirituais Que história de altos e baixos Nasce Noé Um homem que anda com Deus Da geração de Enoque Mas a Bíblia diz que os filhos dos homens Coabitaram com as filhas Da descendência de sete Não misture as sementes Não se una a jugo desigual Está entendendo? Eu nem ia pregar isso aqui Não misture as sementes Você sabia que a lei de Moisés Proibia Que misturassem Sementes Era proibido pela lei mosaica Não se pode misturar A lã com o linho Porque a lã Vem de origem animal O linho Vem de origem vegetal Não misture os tecidos Ainda que a roupa fique bonitinha É Comanta É só ler Bíblia Está lá em Levítico Não misture Porque se você misturar Eu não tenho prazer nisso Deus está dizendo Não misture as sementes Eu não abençoo Esse tipo de união A Bíblia diz que os descendentes de sete Se uniram aos descendentes de Caí E o que gerou Irmã Sara Há teólogos que dizem Que gerou uma raça híbrida De néflis De gigantes Todavia quando nós olhamos A Bíblia da Septuaginta A tradução não é gigante Sem tamanho O que surge ali A palavra gigante é Famosos Ele executa a violência Homem tiranos e cruéis Homens brutais e malignos Mistura de semente Só dá errado Aí Deus olha e diz Quem é que eu vou escolher? Eu vou escolher um homem Que ainda anda comigo Ainda tem geração da semente Da mulher que não se corrompeu Ô Noé Tem livramento pra tua casa Noé Prepara a arca vai Prepara a arca vai Porque eu vou dar livramento Aqueles que andam comigo Eu tô sentindo Deus na casa Deus tem livramento Pra quem ainda anda com ele Persevera Persevera Não para Não desista Não se corrompa Não se venda Não mistura a semente Não mistura os teus princípios Mantenha-se de pé Porque tem livramento de Deus Pra tua vida Ele cuida do teu futuro Eu tô sentindo Deus na casa Ai Não faça amizade Tiago diz Aqueles que se constituem Amigos do mundo Constitui-se Inimigos De Deus Cuidado com quem você está Misturando a semente Tem semente misturando E Deus está dizendo Eu trago juízo E Deus trouxe juízo Sobre a terra E agora o que esperar O que esperar Desta geração Acabou Eva não é mais viva Mas deixa eu te dizer Uma coisa A profecia Ainda tá de perrar A profecia diz Vai nascer O descendente da mulher Não é um Não é vários É o descendente Artigo definido É ele É ele Isaías capítulo 7 Diz Porque nascerá de uma virgem Ela vai gerar raio Isaías 9 e 11 Porque é um menino É um menino É um menino Ele não nasceu O filho sido Deus O principado está sobre os seus ombros E sabe qual será o seu nome Conselheiro Deus forte Pai da eternidade É príncipe 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 Dá paz Dá paz Dá paz Dá paz Dá paz Dá paz Ele vai nascer Quem é ele? Sabe o que é interessante? Tem profecias que você recebe Mas não vai ver o cumprimento Mas em Mansara A Bíblia Dizem aí que quem tem Chamada de Deus Quem tem promessa Não morre Eva morreu Hebreus disse que Abraão Almejou a promessa Sonhou Mas não alcançou Qual? De ver a plenitude Do filho de Deus Colossenses do capítulo 1, 9 Eva não viu o Messias Mas o que ele disse Está dito O que ele falou Está falado Você pode não ver A promessa se cumprir Você pode até ir para o céu antes Mas os anéis da história Vão ter que reverenciar E ver que há Cumprimento de Deus Na tua história Talvez você não veja O seu filho Como você ouviu Deus usar alguém E dizer que ele seria Aquela pessoa Porque Deus pode até Nos levar antes Mas fica tranquilo Logo, logo Em uma briga Piscar de olhos É o soado Alarido Da trombeta de Deus Os que morreram em Cristo Ressuscitarão primeiro Depois nós que estivermos vivos Seremos arrebatados 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 E levados Ao encontro dele nos céus Você vai ver ele lá Vai ver ela lá Ah, ela não viu Eva não viu O seu descendente Mas foi Maria A virgem de Nazaré Ela gerou E ela gerou Messias Ele nasceu E pra que que ele veio? Hoje se cumpre o que diz O profeta Isaías Ele veio Ele veio para quebrar Os cativos Libertar os cativos Quebrar os grilhões Dos oprimidos Ele veio Ele veio Ele veio João pergunta Vai lá Eu sei que eu profetizei Recebi a revelação E eu vi o Espírito Descer sobre ele E comprovar que é ele Mas eu estou angustiado Eu estou preso E prisão Às vezes tende De configurar a nossa fé Vai lá E pergunta Filipe Se eu preciso esperar Por outros Por outro Ou se é ele o Messias Sabe qual é a resposta dele? Diz pra João Que eu entendo Eu sei que ele é profeta O mais importante Nascido de mulher E o último deles Mas fala pra ele Que eu entendo O conflito dele Eu entendo A inquietação dele Ele está na prisão A cabeça dele Vai a galhotina Mas deixa Diz pra ele Que os cegos Vêm Os coxos andam Mortos Ressuscita Fala pra ele Fala só pra eles Eu já estou entre vós Eu já estou entre vós Eu já nasci Aí a Bíblia diz Que ele vem E ele faz a obra Redentora É na cruz É na cruz É na cruz Em Colossenses 2 Diz Que ele levou As nossas sentenças E pregou Sobre o madeiro Ele rasgou A promissória Da nossa condenação E quando ele diz Às três horas da tarde Testelestai Está consumado A serpente diz Eu feri o calcanhar dele Mas é o mesmo Calcanhar ferido Que esbaga 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 A serpente não tem poder Sobre a tua casa A serpente não tem poder Sobre a tua família A rachúria O ribicaia Da ribirácia Eu estou sentindo ele na casa O Messias Ele vive Ele vive Ele vive Ele reina Ele reina Ele reina Ele reina Nesta igreja Que crê Ele reina Sobre céu e terra Ele governa O inferno Ele é o todo poderoso Eu termino Leia comigo Números 17 e 8 Eu vou ler Para ganhar tempo No dia seguinte Quando Moisés Entrou na tenda Do testamento Viu que a vara de Arão Pela casa de Davi Havia flores Havia brotos E havia florescido E desabrochando Produziu amendoeiras Amêndoas Você sabia Que além de representar A autoridade sacerdotal Além de representar A autoridade de liderança Na casa Araônica Aqui É um tipo de Cristo O galho Que foi cortado O galho O povo está murmurando Que é uma liderança Definida Sacerdotal Porque muitos querem O sacerdócio Só não querem o peso Que o sacerdócio traz Muitos querem Ser dirigentes Chegar no horário Certinho E dobrar joelho Terra Muitos querem A cadeira Mas só querem No dia de estar No congresso Vem sentir o peso Do cajado Pega cada cajado Representando cada tribo Coloca o nome De cada um representante Coloca diante da arca A Bíblia diz Que no dia seguinte A vara de arão Floresceu Sabe o que é isso? Uma vara cortada Que ressuscitou Ela estava cortada Sem vida Mas a vida Que emana dela Vem de cima A Bíblia diz Que no dia seguinte A vara floresceu Deu brotos Ela dá filhos Ela vai gerar filhos E depois que ela Gera filhos Ela vai florescer E depois que ela floresce Ela dá frutos Sabe o que é isso? Ele foi o leio cortado Ele foi o galho cortado Ele morreu Mas a semente Não apodreceu Ela não se decompôs Com pôs na terra Ele ressuscitou E floresceu 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 E dá frutos Esta manhã Ele está dizendo O mesmo Vai acontecer com você Vamos até cortados Mas Ele vai nos ressuscitar Porque na sua morte Nós morremos Paulo diz E na sua Ressurreição Ressuscitaremos Tem vida aí Tem vida aí Vai florescer Semente de Eva Não vai apodrecer Na terra Vai florescer Vai florescer Vai dar brotos Esta geração Que agora te dá trabalho Ela vai dar frutos Ela vai gerar vida Eva Tu és aquela Que gera vida Eva Levanta Eva Se coloca de pé Neste momento Eva Recebe renovo Você vai florescer Você vai dar frutos Recebe nesta manhã A serpente já morreu Ela já foi derrotada Levanta a mão nesta manhã Em direção a tua casa Eva Tu és aquela Que emana força Tu és aquela Que foi plantada No jardim No jardim No Éden Há um jardim Que nos aguarda Há um jardim Que nos espera E lá não haverá Mais serpente Para nos enganar Porque ela já foi Derrotada 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 Esmagada No Calvário Recebe Recebe Eis que eu vos dou poder Para pisar em serpentes E escorpiões Recebe poder nos pés Você tem autoridade Marcha Marcha nesta manhã Levanta a tua mão Que tem um samba E como é que a labadará Eu estou sentindo Uma atmosfera De poder aqui Toda serpente Da sacada Toda semente Da serpente Traia por terra Agora Espírito maligno Sai 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 daquela mente Sai daquela mente Em nome de Jesus É no nome de Jesus Daquele que venceu a morte Daquele que venceu os principados E potestade Ele é vitorioso 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 Levanta as mãos ungidas Levanta as mãos cansadas Recebe poder aí Seja renovada Seja cheia Tem recomeço Pra tua história Deus está curando Mentes de Eva aqui Mente que leva a culpa Mente que traz O pensamento De maldição Caia 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 por terra Agora Agora Espírito de acusação Caia por galavos Eu estou sentindo Uma ordem divina Descendo na casa Deus está visitando Filhos Deus está visitando O hospital Deus está visitando O TI Deus está visitando O presídio Toda semente Da serpente Cai 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 Recebe vida Vida Agora Agora Tem vida de Deus aqui Tem vida de Deus aqui Toma casa Deus Toma casa Deus Enche Enche Batiza Jesus Batiza Jesus Levanta Jesus Enche Enche Seja cheia Seja cheia Seja cheia Agora Agora Se tem vida em você Toca Toca em alguém agora E diga floressa Floressa Tem vida aí Agora você pode fazer a sua contribuição através do PIX Uma operação rápida, segura e sem custos Abra o aplicativo do seu banco Clique na opção PIX E em seguida vá na opção transferência Depois é só digitar a nossa chave PIX Que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86 Nosso e-mail Contribua Arroba eadalp.org.br Ou nosso celular 8198883 2755 Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco Confirme a transferência Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco Anote nossas chaves PIX para não esquecer CNPJ 11 120 490 0001 86 E-mail Contribua Contribua Arroba eadalp.org.br Celular 8198883 2755 Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus E aí